Don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed Hello everybody, I'm teacher Carolina Câmara and today you are going to learn how to sing this song Deathbed, ok? Olá pessoal, sou professora Carolina Câmara e hoje vocês vão aprender a cantar essa canção aqui Deathbed, ok? Que foi um pedido dessa galera Dai Castro, Francisco Viana que diz que só sabe cantar esse refrão e hoje você vai aprender a cantar essa música toda, tá Francisco? Você e toda essa galera Carol Silva e Flávio Oliveira Pra você que não é inscrito no canal não esqueça de se inscrever ativar o sininho pra sempre receber aulas novas e deixar o seu like, tá bom? Se puder compartilhar com seus amigos aí que gostam de cantar músicas em inglês vai ser maravilhoso pra eles e pra gente aqui também Então pessoal, como eu disse pra vocês o nome da música é Deathbed que eu deixo aqui, ó a forma como se fala escrito, tá bom? e também a tradução então todo esse conteúdo vocês vão encontrar na descrição desse vídeo aqui vamos lá esse T a gente não fala então é Don't stay awake for too long Don't stay awake for too long Don't go aí esse T a gente vai falar Too bad Don't go to bed I'll make a I'll make a Nós vamos unir na hora de cantar Cup of Na verdade seria cup of mas aí a gente vai unir pra ficar um som mais rápido a gente vai falar Cup of Coffee for your head I'll make a Cup of Coffee for your head I'll get you up and esse D não fala going out of vamos unir essas duas palavras e o T aqui vai ter som de R out of bed I'll get you up and going out of bed I don't wanna fall asleep I don't wanna fall asleep I don't wanna pass away I don't wanna pass away I been thinking of vamos unir essas duas palavras o G não tem som e o F tem som de V I been thinking of about future esse R aqui a gente também vai omitir tá bom? cause I'll never see those days I don't wanna fall asleep I don't wanna pass away I been thinking of our future cause I'll never see those days I don't know esse K não tem som tá bom? why this has happened but I probably deserve it I try to do my best but to know that I'm not perfect então esse T aqui do that e o T do not vai ficar preso aqui na garganta a gente não vai falar ele tá bom? I don't know why this has happened but I probably deserve it I try to do my best but to know that I'm not perfect I been praying for forgiveness you've been praying for my health when I leave this earth hoping you find someone else I been praying for forgiveness you've been praying for my health when I leave this earth hoping you find someone else cause yeah we still young there's so much we haven't done getting married start a family watch your husband with his son cause yeah we still young there's so much we haven't done getting married start a family watch your husband with his son I wish it could be me but I won't make it of this bad I hope I go to heaven né aqui a gente costuma fala to heaven e aí vai ser um som de heaven ok so I see you once again I wish it could be me but I won't make of this bad I hope I go to heaven so I see you once again my life was kinda short but I got so many blessings happy were mine it sucks that it saw ending my life was kinda short but I got so many blessings happy you were mine it sucks that it saw ending e aí a gente vai repetir o refrão don't stay awake for too long don't go to bed I'll make a cup of coffee for your hand I'll get you up and going out of bed I'm happy that you're here with me I'm sorry if I tear up when me and you were younger you would always make me tear up I'm happy that you're here with me I'm sorry if I tear up when me and you were younger you would always make me tear up taking goofy videos while you're walking through the park observem que esse through não é exatamente um F tá pessoal foi o som mais aproximado que eu encontrei aí então coloquei um F mas na verdade o som fica aqui na frente through ok you would jump into my arms every time you heard the bark taking goof videos while walking through the park you would jump into my arms every time you heard a bark cuddle in your sheets send me sound asleep and sneak out through your kitchen at exactly one three cuddle in your sheets send me sound asleep and sneak out through your kitchen at exactly one three sundays went to church on mondays watched a movie soon you'll be alone sorry that you have to lose me sundays went to church on mondays watch a movie soon you'll be alone sorry that you have to lose me e aí a gente vai repetir o refrão novamente tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje muito obrigada aí para quem indicou espero que vocês tenham ficado satisfeitos com a aula de hoje e não esqueçam de deixar o like tá bom pessoal um grande beijo para todo mundo e até a próxima aula